E aí, manos e quem tá falando com vocês é o Daniel, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui, dessa vez, pessoal, de um dragão secreto, que ele fica aqui no Templo do Dragão. Mano, esse dragão dá um item muito da hora, ele dá uma cabeça de dragão que cospe fogo. E também, eu não lembro o que ele dá, acho que ele dá uma espada, alguma coisa assim, eu não lembro direito, tá? Bom, pra vocês sabem, eu penso que pra chegar aqui no Templo do Dragão, vocês precisam avançar na história e chegar aqui na Forja dos Gigantes. E aí vocês vão ser mandados pra cá, ou vocês podem fazer um glitch que dá pra vir aqui logo no começo do jogo. Que é só tá vendo, o vídeo vai tá aí no canal, tá? É glitch de como chegar ao Templo do Dragão, beleza? Bom, pessoal, eu recomendo que vocês estejam bem upados já pra vir aqui, porque esse dragão é bem forte, tá? Então, eu tô aqui nessa bonfire, ó, lateral da grande ponche, beleza? A gente vem aqui, vou tá mostrando pra vocês o caminho certinho, a gente vai vir aqui, vai chamar o elevador, a gente vai descer. Depois que a gente desceu, pessoal, a gente vai vir pra cá, a gente vai correr pra direita, a gente vai descer essas escadas aqui, beleza? Descer as escadas com os inimigos aqui, que eles são bem chatinhos e dão bastante dano. Venho pra direita aqui, venho pra esquerda. E agora, pessoal, vai ter um lugarzinho secreto pra vocês estarem descendo aqui, que é bem aqui nesse cantinho, ó. A gente vai conseguir pular aqui embaixo nessa pedra aqui. Perfeito, agora a gente pula pra cá. E, bom, agora a gente vai ter que descer todas essas pedras aqui. Então, vamos lá, mano, vamos descer aqui, que é bem devoradinho pra chegar lá embaixo. Vambora! Bom, pessoal, chegando aqui embaixo, só lembrando pra vocês, pessoal, esse dragão conta pra conquista da platina, tá? Então, pra quem quiser dar a platina no jogo, vai ter que matar esse dragão. Bom, chegando aqui embaixo, vocês vêm aqui e vai ter essa opção, deitar. E aí vocês deitam aqui. E é isso aí, mano. Eu vou tá acelerando a cutscene pra vocês, ou cortando, porque é uma cutscene bem longuinha. Mas, enfim, aí você não ser teleportado lá pro dragão, beleza? E daí a gente já consegue ver o nível da escrotidão que vai ser esse dragão, mano. Pessoal, eu vou tá postando pra vocês aqui, assim que eu matar o dragão, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir matar ele de primeira, eu nem matei ele ainda. É a primeira vez que eu vou tá matando, vocês vão até ver que eu vou ganhar a conquista. Então, eu vou tá deixando aqui a batalha com ele acelerada pra vocês verem rapidinho, tá? E se eu morrer aí, eu vou deixar a batalha que eu matei ele, beleza? Bom, vambora! Bom, vambora! Tá lá, pessoal. Lembrança do Lorde Dragão. Show! Pessoal, se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, quando ele começa a jogar esse laser, né? Esse laser com a boca dele, mano, corram pra cima dele. Eu morri duas vezes aqui, tá? Eu consegui de terceira, porque é bem chato esse laser dele dar hit kill, mano. Pelo menos com a vida que eu tô aqui, eu tô com, vamos ver aqui, ó, 50 em vitalidade. E, mano, ele me dá IK com aquele laser que ele solta com a boca dele. Então, quando ele fizer aquilo, o pessoal corram pra cima dele, tipo, correndo assim pela lateral, tá? E, mano, vai na sorte, cara, porque esse aquilo lá pegar é hit kill, beleza? Bom, seguinte, agora pra gente pegar a recompensa, a gente tem que vir aqui na mesa redonda e falar com a velhinha lá que, bom, mano, pra mim ela foi de base. Não vou dar spoiler pra vocês aí. Já é um spoiler, né? Mas não tem muito o que fazer. Vamos falar com ela aqui, ó. E agora a gente vai poder trocar a runa, né, no caso, o bagulho do dragão lá, que, ó, receber o poder da lembrança. Aí que aqui tem o do dragão, tem a espada do dragão e tem a boca do dragão, né, que cospe fogo com as duas cabeças. Eu vou tá pegando a espada, eu achei mais daorinha aqui. Eu vou tá pegando a boca de outro jeito, eu vou tá explicando pra vocês como é que pega a cabeça dos dragões. E, bom, deixa eu achar aqui a espada dele, que eu nem lembro qual que é o nome. Bom, pessoal, então aqui é a espada, tá? Lâmina de pedra do rei dragão, beleza? Aqui tem os golpes normais dela, que ela bate assim. Aí tem o ataque forte. E tem o poder dela que é muito da hora, mano. É esse aqui. Muito da hora, né, rapaziada? Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado e espero que tenham conseguido pegar alguma recompensa do dragão. É um dragão secreto do game, muito da hora, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o like, se inscreve no canal, vídeo novo todos os dias. Ativa o seu vídeo pra não perder nenhum vídeo. Deixem nos comentários aí sugestões para próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis e valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.